Pense em alguém, pois quando você consegue fixar a mente por 3 minutos, saiba que esse alguém vai receber a sua energia mental de pensamento. Essa energia poderosa que você emana vai chegar até a pessoa amada e vai trazê-la para perto de você. Em um mundo cada vez mais conectado pela internet, é fácil esquecer o poder imenso que reside dentro de nós. Um poder que transcende as barreiras físicas e tecnológicas, que é o poder do pensamento e da vibração energética. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu convido você a embarcar em uma jornada de 3 minutos de alta vibração, onde eu ensinarei como chamar a pessoa amada apenas pelo pensamento. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Primeiro, entenda que o universo é feito de energia. Tudo ao nosso redor, incluindo nós mesmos, vibra em diferentes frequências. Quando pensamos em alguém com amor e intensidade, nós emitimos uma frequência que tem o potencial de alcançá-la, independentemente da distância física. O primeiro passo é encontrar um lugar tranquilo, onde você não seja interrompido, porque isso é crucial para que você possa se concentrar totalmente na técnica. O importante é que você se sinta em paz. Depois que você já está em um lugar tranquilo, você pode começar a respirar fundo. Você vai respirar fundo algumas vezes para acalmar a sua mente e o seu corpo. Concentre-se na sua respiração e relaxe. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. E permita que qualquer tensão no seu corpo se dissolva a cada vez que você respira. Então, feche os seus olhos e, com os olhos fechados, visualize a pessoa amada em sua frente. Imagine a pessoa tão claramente quanto possível. Imagine ela de uma forma bem clara na sua frente. Veja o seu sorriso, os seus olhos, a expressão do seu rosto. Sinta a energia positiva que essa pessoa provoca em você. Sinta amor, carinho, paixão, alegria, ternura. Permita que essa energia floresça, que essa energia cresça, que ela se torne mais forte, enchendo todo o seu ser de amor e luz. Agora, com todo o amor do seu coração, envie uma mensagem para essa pessoa através do seu pensamento. Eu vou fazer essa técnica guiada com você. Então, ouça o que eu vou falar e concentre-se na pessoa que você está chamando em seu pensamento. Vamos lá. Eu e você estamos agora conectados. Nossas mentes estão ligadas. Nossos corações estão ligados. Nossas vidas estão ligadas. Eu te amo e você me ama. Eu te quero e você me quer. Nosso amor é recíproco. Você sente agora o chamado do meu coração. E tudo que você quer é me procurar. Você sente uma vontade irresistível de falar comigo. Eu te envio ondas de amor que te guiam até mim. Siga esse impulso. Pega o seu telefone. Entre em contato. Deixe o seu desejo expressar o amor que você sente. Deixe que as palavras fluam de você como um rio. Não pense. Apenas haja. Deixe que o amor guie as suas ações. Venha até mim sem demora. Permita-se ser dominado pelo amor. Sinta o poder do nosso vínculo. Siga o caminho até mim. Dê o primeiro passo agora. Não espere mais um momento. Responda ao chamado do amor. Faça com que hoje seja o dia do nosso reencontro. Deixe o amor ser sua bússola. Agora, agora mesmo, você imagina o nosso reencontro. Você deseja me ligar. O meu nome é sussurrado no seu ouvido. A minha energia te envolve. Os nossos caminhos estão embaranhados. Você sente a minha falta. Você sente saudade. Eu te atraio como um imã. Eu te chamo com o meu coração. O seu coração é meu. Você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Está feito? Está feito. Agora, imagine essa mensagem como uma onda de energia luminosa que sai do seu coração e viaja através do universo até alcançar a pessoa amada. Tocando o coração da pessoa, onde quer que ela esteja. Agora, você pode abrir os seus olhos e respire fundo novamente. Sentindo-se grato pela oportunidade de se conectar com essa pessoa. Nós temos muito mais poder do que nós imaginamos. Agradeça ao universo por facilitar essa conexão. Esse processo tem apenas três minutos e ele pode ser repetido sempre que você sentir necessidade de se conectar com a pessoa amada. A chave é a intenção que nós colocamos nos nossos pensamentos. Acredite no poder da energia e na capacidade dos nossos pensamentos de cruzar fronteiras. Sempre que você sentir saudade de alguém especial, lembre-se que você tem o poder de chamar a pessoa amada com o pensamento. Elevando a sua vibração e focando no amor, você pode criar pontes energéticas que nada no mundo físico pode obstruir. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase. Eu chamo a pessoa amada com o pensamento. Eu chamo a pessoa amada com o pensamento. E agora, no encerrar desse momento tão especial, eu te convido a dar um passo além. Imagine se você pudesse não apenas chamar a pessoa amada com o pensamento, mas transformar toda a sua vida usando o poder da sua mente. Isso não é apenas uma possibilidade, é uma realidade ao seu alcance. E foi para isso que eu criei o Treinamento Mestres do Universo. O Treinamento Mestres do Universo é uma jornada profunda no conhecimento da lei da atração, projetado para quem deseja verdadeiramente se conectar com o poder ilimitado do universo. Cada um de nós carrega dentro de si a chama capaz de iluminar o caminho para a realização dos nossos mais profundos desejos. O Treinamento Mestres do Universo é um despertar para uma vida onde você é o criador da sua realidade. Você vai se abrir para um mundo onde as barreiras entre o desejo e a manifestação simplesmente se desfazem, em que você consegue cocriar os seus sonhos dez vezes mais rápido. Porque quando você muda a sua vibração, você muda toda a sua vida. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Clique agora mesmo para saber mais. Vamos juntos desvendar os segredos do universo e criar uma vida repleta de amor, alegria e abundância. Porque você merece e porque é possível. Está na hora de abrir os seus olhos. Não apenas para o mundo que você vê, mas para o mundo que você pode criar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no Treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!